Queridos irmãos e irmãs, neste sétimo encontro darei continuação sobre os livros da Bíblia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A primeira tradução do Antigo Testamento, escrito em hebraico, aconteceu nos séculos 3 e 2 a.C. É a tradução chamada de Setenta ou Septuaginta e apareceu em grego. A finalidade dessa tradução era ajudar os judeus que viviam fora da Palestina. Esses judeus não conheciam mais o hebraico e ficavam assim impossibilitados de ter acesso à Bíblia. Um autor do século 2 a.C., chamado Pseudo-Arísteres, conta uma lenda a respeito do surgimento dessa Bíblia. Ele diz que o rei egípcio, Ptolomeu Filadélvio, 285 a 247 anos antes de Cristo, queria ter na Biblioteca de Alexandria, no Egito, uma cópia da Lei de Moisés. Mandou buscar em Jerusalém setenta e dois sábios, que fizeram a tradução em setenta e dois dias. Essa tradução passou a se chamar Setenta, lembrando com o número redondo de setenta tradutores. Naquele tempo, o grego era a principal língua no mundo conhecido. Ao traduzirem para o grego o Antigo Testamento, os autores fizeram várias adaptações, sinal que, já nesse tempo, se sentia necessidade de enculturar a Palavra de Deus. Observação No Antigo Testamento, a contagem dos anos é regressiva. No Novo Testamento, a contagem dos anos é progressiva. Os setenta e três livros da Bíblia Católica Antigo Testamento Os cinco livros do Petateu Gênesis fala da criação Deus é o autor da criação Moisés escreve Bolívio Êxodo é a saída de um povo em massa de um lugar para outro Levítico Livro que Moisés fala da moral e religião Números Lei dada por Moisés, que antes do povo hebreu entrar no Êxodo, dividiu em números Veteranônio Aprimoramento das leis antes de entrar em Israel Os dezesseis livros históricos Como Decorar Seguir essa ordem Josué Juízes Judite Ruth Esther Esdras Neemias Tobias Samuel 1 Samuel 2 Reis 1 Reis 2 Crônicas 1 Crônicas 2 Macabeus 1 Macabeus 2 Os sete livros sapienciais Livro de Jó Os salmos, provérbios, eclesiástico, cântico dos cânticos, sabedoria e eclesiastes Os 18 livros proféticos Os profetas maiores Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel Baruca e Lamentações de Jeremias estão dentro dos profetas maiores Os profetas menores serão decorados pela ordem alfabética Amoz, Abdias, Ageu, Abacuque, Joel, Jonas, Miqueias, Malaquias, Naum, Oseias, Sofonias e Zacarias No próximo encontro darei continuação sobre os livros da Bíblia Deus abençoe a todos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém